Isso daí, show de bola com Adolfo Campos, vamos começar falando do Atlético, boa tarde pra você Adolfo, ótimo sábado. Como vai Luciana? Tudo bem. Você tá bem Luciana? Gratas a Deus. Sério? E você? Eu também. Rosane, tudo certo? Tudo bem, e você? Eu vou pegar na sua mão com a caneta porque eu não tenho muita liberdade de falar com você, que não é... Que isso, novamente então. Até parece que você é assim, né? Tão formal. E tão educado. Oi gente, bom sábado, bom começo de tarde pra todo mundo e bom jogo do Atlético, do Vila, da seleção, né Lu? Será bom pro Atlético que enfrenta o Sampaio Correia? Ah, é amanhã e deve ganhar, né? É aqui. Exatamente, estaremos lá acompanhando o jogo. Atlético está em quarto, é isso Adolfo? Em quarto lugar, Luciana. E o Sampaio Correia é lanterna? Lanterna. Um detalhe bom, o CRB de Maceió é concorrente do Atlético, ok? Sim. Os quatro primeiros são o Vasco, o Ceará, o CRB e o Atlético. E o CRB perdeu ontem lá em Maceió. Perdeu, isso é bom pro Atlético. Se ele ganha o jogo dele amanhã, ele vai pra terceiro e joga o CRB pro quarto lugar. E o fato de enfrentar uma lanterna deixa o Atlético mais animado? Mais favorito ainda, né? Essas coisas são assim, nem sempre a posição na tabela define se o time é bom ou não. De repente tem algum problema. Mas o Atlético aqui, contra o Sampaio Correia, se não ganhar, vai ganhar de quem? Do time formado pelo Matinha? O Cláudio, o Marivan, o Gauchinho? O Adolfo no gol? Eu no gol com a CW fraturada? Não dá, né, Lu? Atlético sem o Mace, algumas outras alterações, Adolfo? Pois é, o Atlético, principalmente esse lance que você falou, é uma surpresa, Rosane. O Márcio deve pro Goiás, o goleirão. E aí não vai jogar o Marcos, Marcos, não. Vai jogar o Elvis, Elvis, que é o goleiro que participou de um ou dois jogos bem, mas machucou. Foi uma surpresa. No mais, o Atlético tranquilo, à exceção do Júnior Vissosa, o atacante também não vai jogar. Tá lembrado, chegou o momento de voltar a 2.001 em um jogão de bola entre Goiás e Ponte Preta pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Tá Lembrado de hoje volta ao ano de 2001, no Serra Dourada, Goiás e Ponte Preta. Edmilson do Goiás, olha que cobrança de falta, bela jogada. Mas depois a Ponte Preta deu o troco, Macedo fez fila na defesa e cruzou na medida para Humberto. 1x0 para Macaca. Bola na área e na sobra, Itamar empatou o jogo, um golaço. E o Goiás não parou de atacar. Mas veja só o gol que o Washington perdeu. Que coisa, hein? Quem não faz? É, quem não faz leva. Marabá entrou na área, sofreu pênalti. Danilo, que hoje está no Corinthians, não perdoou. E virou o jogo 2x1 para o Goiás, em cima da Ponte Preta. Um jogão de bola realizado há 15 anos. Vitória do Goiás só não tá lembrado, né, Rosane? É verdade. Nossa, que desagradável. Se eu falo isso, alguém ia falar, tá vendo? É chato mesmo. Mas esse aí é um jogo importante demais, em que o Danilo, que depois foi pro Goiás, desculpa, foi pro Corinthians, virou ídolo lá. Mas ganhou há 15 anos. De repente volta a ganhar um dia, né? Andolfo, o Goiás não joga, mas tem uma história de dispensa? Como é que é isso aí? Eu vou explicar isso aqui. Eu tenho falado o quarto do dia, Lu, na rádio em que trabalha a Bandeirantes. É o seguinte, eu sei de uma informação, eu tenho informação. Quando você tem... Você tem. Pode ser confirmada. Não é, Lu? Você tem, você tem. Aí, só quero dizer, pode ser confirmada ou não. É que o Goiás vai chamar uns 6 ou 8 jogadores para rescindirem o contrato. Se não quiserem, vão continuar no clube, treinando, mas fora dos planos. E aí, duas grandes surpresas estariam nessa lista, se for confirmada. O meio esquerdo, Daniel Carvalho, que é um jogador famoso e que machuca muito e tal. E o goleiro Renan. Esses dois podem ser chamados para rescindir o contrato. E o Vila Nova também joga esse final de semana, né? Joga hoje de tarde, às 6h30, lá em Belém, contra o Paysandu. Quem é favorito? O Paysandu, menina. A nega Brechó, que era a nossa irmã em Cristo... Vai te degolar, né? Vai tentar, né? Mas não vai conseguir. Ei, neguinha, o Paysandu lá, filha, lá na rua Curuzu, ele é o papão da Curuzu, porque diz que papa todo mundo e lá na rua é que dá o nome ao estádio. Lá, eu vejo o Paysandu como favorito. Vai que eu erra a previsão? Se a nega Brechó gostar de açaí, vai deixar de gostar, então, hein? Pois é, essa nega, minha companheira de luta. É o seguinte, o Paysandu é favorito, mas não tem aquela de já ganhou, não, entendeu, Lu? É favorito. E nem sempre a gente acerta aqui as previsões. Aliás, pelo contrário, a gente mais erra do que acerta. Pois é, e logo mais às 4h30 da tarde, tem seleção olímpica brasileira enfrentando o Japão aí no estádio Serra Dourada. É o último amistoso antes das Olimpíadas, que começam na semana que vem. Os detalhes com o repórter Luiz Fernando Avelar. Clima de total tranquilidade. Nenhum torcedor apareceu pela manhã na porta do hotel onde está a seleção brasileira. A única movimentação era de policiais militares do batalhão de choque, que estão fazendo a segurança do grupo. Ambiente tranquilo, poucos torcedores estiveram por aqui, não incomodaram a nossa seleção. Realidade bem diferente de ontem. No estádio Serra Dourada, durante o treino aberto da seleção, milhares de pessoas marcaram presença. O povo fazia muitos gols e me enxergia. Interagiu bacana com a torcida e é isso que a gente gosta. Nós viemos mesmo para ver o Neymar e, para mim, ele é o craque, a esperança de gols na seleção. Eles ficaram de olho principalmente no trio de ataque. Gabigol, Gabriel Jesus e o craque Neymar. Depois da atividade, o elenco voltou para a concentração. A seleção brasileira sai daqui por volta das três horas da tarde. Às quatro e meia tem amistoso contra o Japão, que também está hospedado neste hotel. É o último teste, antes da estreia nas Olimpíadas. Dia quatro de agosto, contra a África do Sul, no Estádio Nacional de Brasília. Você estava lá nesse treino ontem, né? Estava no treino, só metade do campo, sabe? Meio pelada, jogadas ensaiadas ali assim, o tal de treino técnico, tático, é meio chato. Umas quatro mil pessoas, cada uma levou pelo menos um quilo de alimento não perecível, isso foi bacana. E como o Luiz Fernando falou aí, a esperança é esse ataque, né? O Neymar, o Gabigol, que é o Gabriel lá do Santos, Gabigol, olha o nome. E o Gabriel, Jesus, pessoal abençoado. Gabriel, Jesus, Gabigol, e Neymar, um dos melhores do mundo. Isso reflita em gols pra gente, né? Como é que será que está a movimentação neste momento na porta do hotel onde está a seleção brasileira? Luiz Fernanda, com você, boa tarde. Boa tarde, Luciana, Rosane, boa tarde, Adolfo Campos, amigos do Jornal do Meio Dia. O clima continua o mesmo, total tranquilidade, praticamente nenhum torcedor. Aqui na porta do hotel, onde estão concentradas as seleções do Brasil e também do Japão. Equipes olímpicas que jogam às quatro e meia da tarde no Estádio Serra Dourada. É um amistoso internacional, o último antes da estreia nas Olimpíadas. No dia quatro, o Brasil enfrenta a África do Sul no Estádio Nacional de Brasília. No dia sete, o Iraque. E no dia dez, na Fonte Nova, a Dinamarca. O Brasil que chegou na quarta-feira, aliás, na madrugada de quinta-feira, pouco acesso para os torcedores, muita reclamação. No mesmo dia, teve um treino fechado. O Rogério Micali fechou o treino para os torcedores, abriu apenas uma parte para a imprensa. E ontem, como vocês puderam ver na matéria, milhares de torcedores viram a seleção. E a grande esperança é, sim, o ataque. Gabriel, o Gabigol do Santos. O Gabriel Jesus, ótima fase no Palmeiras. E o Neymar, craque da seleção e também do Barcelona. É isso aí, pessoal. Ok, Luiz Fernando, bom trabalho para você. Muito obrigada pela sua participação. Deve ser por isso, porque quando a seleção chegou, não deu a mínima moral para os torcedores. Agora não tem ninguém lá na porta do hotel, né, Adolfo? E você vê o Luiz Fernando, essa elegância toda, com o sol na carinha dele, coitado, longe do hotel e uma grade lá separando. Vocês, ó, para lá. Nós da seleção para cá, olha lá. Mas eu comentei esse negócio, é natural que a seleção tenha que ter repouso, descanso e tal. Mas é muita frescura, sabia? Lu, eu trabalhei em Copas do Mundo, né? E aí as pessoas, às vezes, por ser na Europa, são um pouco mais naturais. Tem frescura? Tem. Mas aqui esse amistoso, se você ver... Eu vou trabalhar hoje no jogo, pela Rádio Bandeirante. Eu tive que fazer um novo credenciamento. Você é credenciado na sua cidade há 300 anos. Ó, mas é a seleção. Que seleção, senhor? Tinha que ter respeito pelas pessoas. Você já tem uma credencial que te dá direito aí amanhã no Maracanã fazer um jogo, entende? Outro credenciamento, uma bobagem. Mas vamos lá. Eu gosto desses jogadores novos aí. Espero muito que a seleção... Ah, e o goleirão do Vila, passou pelo Vila, está no Palmeiras, seu Palmeiras, Fernando Praz, com o cotovelo machucado, recuperou mais ou menos, mas parece que não joga mesmo, entende? Não joga. Eu espero que a seleção se dê bem. Um desafio, né? A seleção, o senhor Olímpico, né? Nunca. Nem com Pelé, nem com Romário, com Zico, com Ronaldinho, com o Ronaldo Ferro, não com ninguém. De repente consegue agora. Vamos que vamos para o Abraço Futebol Clube. Ó, tem o pessoal curtindo as águas quentes de Caldas Novas, uma cervejinha gelada e acompanhando o Jornal do Meio Dia. José Wilson, a Ana Kênia, a Sara e o Rafael. Grande abraço para vocês. E se eu te contar uma coisa, você vai rir. Sabe quem está lá em Caldas? Quem? Luciana Maciel. Essa mesma turma. Ah, é? Você não falou dela, então? Só curtindo. E o pai dela, você falou do José Wilson? Falei, tá aqui. Que pode até ser meu sogro. É de São Luís de Montes Belos. Aliás, há tanta gente querendo ser meu sogro. Ô, garota linda, o Teófilo, o molequinho de uns 11, 12 anos, e o Marcos Matheus de 12 anos, ontem foram lá na cabine da Bandeirante, nós fizemos selfie. O que você achou? Chiquérrimo. Chiquérrimo? Que bom. E para fechar, um beijo grande para a Mel. Você é uma moça bonita, essa aqui é uma moça bonita também, mas essa Mel aqui é bonita demais da conta. Parabéns para ela, Mel. Tudo de bom para você. Beijo para você, Mel. Valeu. Tchau, Adolfo. Até segunda-feira, se Deus quiser. Até segunda, de repente, com a vitória do Vila, né? Da seleção. Da seleção, vamos ver. Até segunda. Você volta, então, com o show de bota.